Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O que será que está por trás dos incêndios nas igrejas no Chile e também na Europa e outros países da América Latina? O simples fato é que a educação está podre, está contra a igreja católica, é anticatólica. Por séculos e séculos, professores, ideólogos colocam na mente das pessoas mentiras contra a Santa Igreja e isso fomenta o ódio nas pessoas. Em especial nesses movimentos socialistas, de esquerda, comunistas, os que fomentam ainda mais essas agressões. Nós vemos que novamente no Chile se foi incendiada uma igreja. Os franciscanos lamentaram isso, falaram que ela ajudou, viu a cidade crescer junto. A maioria desses participantes desses incêndios são jovens, pessoas jovens e os organizadores, pessoas velhas, suas profissões, professores e etc. E são ligados diretamente a movimentos de esquerda, socialista, comunista. Eles odeiam a igreja católica. E isso resolve alguma coisa, queimar igrejas, etc? Não. Somente instiga o ódio, instiga também esta mente perversa, satânica desses ideólogos. Por trás desses incêndios, além de toda essa ideologia podre, também há algo satânico. Esta é a resposta. Estas pessoas servem a satanás, servem ao globalismo, ganham muito para fazer o que fazem, profanar as igrejas, igrejas que até seus parentes vão todo domingo. Dizem quererem respeitar as culturas, o respeito igual a todos. Mas por que só atacam os católicos? Por que só atacam a nossa santa igreja? Por que só atacam a os padres? Os padres foram espancados na Nicarágua. Também postei vídeos aqui sobre isso. Eles realmente são movidos por satanás. São poucos nesse meio que não sabem realmente o que fazem. São poucos nesse meio que, digamos, entendem da gravidade dos fatos. Nós temos que rezar muito por essas pessoas. E também buscar a denunciar sem medo, levantar a nossa voz e dizer que nós merecemos respeito. Nós ajudamos a formar todo esse continente, a civilizar todo esse povo. O conceito que temos de família, o conceito que temos de sociedade, muito devemos à nossa santa madre igreja. Muito devemos aos missionários jesuítas, a demais missionários que com coragem vieram para a América Latina. Desbravaram toda a Europa. Criaram centros de apoio às pessoas mais pobres, caridade, também faculdades. Para poder, assim, todos nós crescermos. A partir do momento que essas pessoas estudam, elas largam esse ateísmo, esse gnosticismo. Até mesmo protestantes largam dessa mentira de ainda ficar dando crédito a mentiras dos comunistas contra a igreja católica. E se tornam católicos. E se tornam os defensores da verdade. Nós vemos São Cardeal Nilman, que por muito tempo permeou a mentira, achou a verdade e seguiu ela. E vemos que seu trabalho foi grande, não somente na Europa. Formou muitas pessoas. Convido todos estes a estudarem, a se arrependerem desses tais atos. Que de nada ajuda, tanto a sua alma, quanto o seu intelecto. Somente estão fazendo mal a si mesmo. Acordem disso. Deus abençoe a todos. Maria sempre. E恭iquinho. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto